Eu amo o ambiente de glória, eu amo o ambiente onde a presença vem e nos pega como se estivesse pegando no colo, como um pai estivesse pegando um filho no colo. E eu creio, a adoração promove isso. Está na hora de a gente acessar lugares no coração do pai que outrora a gente não conhecia. Por isso eu te encorajo, por alguns minutos, feche seus olhos, feche seus olhos. Amigo Espírito Santo, Você conhece tão bem essa vida. Você conhece tão bem essa história. Amigo Espírito Santo, você conhece o coração do pai. E também conhece o amor que há nesse coração por seus filhos. Cada um que me escuta. Seja nesse ambiente, seja na transmissão, nesse quarto, nessa sala. Amigo Espírito Santo, Você conhece o coração do pai, os planos, os pensamentos de paz e não de mal. Para dar um futuro, uma esperança. Amigo Espírito Santo, Coloca as tuas mãos, gentis nesses ombros. Como se dissesse assim, Eu te conheço muito bem. Eu tenho prazer, eu tenho prazer, eu tenho prazer. Na tua vida, na tua história, eu conheço a tua história. Nenhum dia havia da tua vida e todos eles. O meu pai escreveu, o pai escreveu em seu livro. Há uma história já escrita ao teu respeito. Não anule os dias maus, não anule, não anule. Os capítulos ruins são necessários. Mas escute, a história termina bem. Porque foi o pai que escreveu. Doce presença. 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 Vem com a glória, vem com a glória. Amado Jesus. Amado Jesus. Você foi criado por um relacionamento, não por uma religião. Você foi criado por um relacionamento, relacionamento. Você serve um Deus de aproximidade, Ele ama a aproximação. Ele ama ter os seus filhos já chegando, se aproximando. Ele ama ver o interesse dos seus filhos por Ele. Qual tem sido o teu interesse por Ele, por esses dias, nos últimos meses, anos? Qual tem sido o teu interesse por Ele? Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de devoção. Eu estou falando de uma vida dedicada em conhecer o Senhor. Em conhecer o seu coração. A religião sempre tem algo para oferecer, para tentar deixar você pronto para o Senhor. Mas escute, o sacrifício já foi completo, já foi feito. O sangue derramado na cruz do calvário foi completo, foi completo. O sacrifício foi completo. Não tem nada que você faça. Não há um passo a mais, uma alma a mais, que faça você se aproximar dEle. Escute. Ele é acessível. Ele só precisa de um coração inclinado para Ele. Ele só precisa de um ouvido. Ouvidos inclinados. A sua poderosa voz. Escute. Relacionamento. Transforma histórias, transforma famílias. Relacionamento. Você não foi feito para a solidão. Você não presta sozinho. O solitário busca o teu próprio interesse. E insurge contra a verdadeira sabedoria. Você não presta sozinho. Pastor, mas... Eu me decepcionei com pessoas. Pessoas ferem, pessoas curam. Amigo do Espírito Santo. Coloca as tuas mãos. Sobre cada ombro. Nos conduza. Nos conduza. Consagro a ti, Senhor. A palavra que será lançada. Nos traz direção. Queremos a tua voz. Amigo do Espírito Santo. Me ajuda a comunicar o coração do Pai. Me ajuda. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nos próximos minutos. Nosso compromisso é com a palavra. Quando abrimos a palavra. O Deus da palavra se manifesta. Cura nessa noite. Transforma nessa noite. Aviva nessa noite. Amigo Espírito Santo. Enquanto... Eu vou ministrando a palavra do Senhor. Não tire as tuas mãos desses ombros. Enquanto eu ministro. Que haja uma invasão de paz. A paz que excede a todo entendimento. Queremos o governo do teu Espírito. Obrigado, Jesus. Essa noite é tua. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Todo domínio e controle. O Senhor tem sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Não tire, não tire, não tire, não tire. Não tire as mãos do amigo Espírito Santo de seus ombros. Não tire. Não se sinta desconfortável. Ele te ensinará todas as coisas. Você precisava de direção. E Ele veio para te trazer isso. Quando acabar esse encontro. Você diga assim para Ele. Vamos para casa juntos? Vamos continuar o culto? Obrigado, Jesus. Libera o conselho do alto para esse encontro. Aviva a tua obra. Incendeia os seus ministros. Coloca fogo nos nossos corações. Muda a nossa história. Em nome de Jesus. Se você crê que você está no lugar certo, na hora certa. Se você crê que você está com as pessoas certas. Dependentes de um Deus extraordinário. Liga as tuas mãos bem alto e aplauda. Aplauda. Aplauda, Jesus. Obrigado, Jesus. Não faremos. Não faremos. Da graça a vã. Não faremos. Não faremos. Da graça a vã. Não faremos. Assumimos um compromisso. De levar a reverência. E dar uma resposta. A tua palavra ao conselho do alto. Que será liberado. Aleluia. Amém. Quer descansar, né? Faz tempo que vocês estão aqui. Eu sei. Pode descansar. Só vou dar um recado para o Fábio. Ele é um homem de Deus. O Fábio vai tomar uma água. Vai esticar a coluna. Aí quando ele sentir. Renato, o Fábio funciona assim. De repente ele sente que. O Espírito está falando assim. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu preciso. Eu preciso. Aí ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele é especialista em saber a hora de subir. Deus te abençoe, meu irmão. Amo você. E principalmente quando está aqui comigo. Pode descansar. Quando quiser voltar. É contigo. Tem alguém feliz aqui? E apaixonado? Laércio do céu. Você quer tirar racha com o Satoro? Como que é? Como que funciona? Satoro. Satoro, ele quer tirar um racha contigo, hein? É que ele não sabe que a sua é motorizada. Pronto. Foi a bicicleta? Eu imaginei. Quando eu vi ali. Eu falei. Eu tenho muito o que conversar com esse amigo. Já declaro. Receba saúde, vigor. Plena restauração. Vai voltar a pedalar com intensidade. Em nome de Jesus. Amém. Estou feliz. Aproveitar. Feliz ano novo. Para você que eu ainda não vi. Em 2024. 21 dias depois. Eu estou dando feliz ano novo. Meu primeiro domingo do ano. Tendo esse encargo. Esse privilégio de poder contribuir aqui. Semeando a palavra. Lançando a palavra para o teu coração. Faz com muita responsabilidade. Quero aqui deixar um abraço. Do nosso querido pastor Marcos. Ele estaria aqui conosco. Porém ao longo da semana. O físico gritou. Na verdade. Eu sei. Eu conheço. Eu já estive com ele na praia. Aí ele estica na cadeira de praia. E aí a cadeira é muito confortável. Eu sei. Eu já deitei na cadeira de praia. E eu creio. Aquela cadeira abraçou ele assim. Enfim. Clima de férias. Clima de praia. Bastante convidativo. E mais do que justo. O nosso pastor decidiu nesse fim de semana. Esticar um pouquinho. Descansar. E eu tenho certeza. Quando voltar. Vai voltar com tudo. Vai voltar com tudo. Cheio de unção. Cheio de graça. Vai voltar. Vai voltar. Para inspirar a igreja de Jesus. Dar direção para a igreja de Jesus. É sobre isso. Pastor Dudu e sua família também. Tempinho de descanso. Repondo as forças. As energias. E nós estamos aqui. Tanto eu quanto o Ismael. Descansamos também um período. E estamos de volta aí com tudo. Amém? Bora. Dando continuidade aqui. Há uma série de mensagens. Desde o primeiro encontro do ano. Trabalhando aí. O sonhando com Deus. As metas do ano. E eu quero aqui em especial hoje. O Ismael fez com tanta graça pela manhã. Falando sobre relacionamentos. A gente foi tão inspirado. Uma pesquisa rápida. Quem está aqui nesse encontro. Que assistiu. Ou esteve aqui de manhã. Faz um sinal com a mão. Glória a Deus. Foi especial a palavra da manhã. Muito, muito, muito. Eu saí daqui cheio de direção. Cheio de direção. E aqui eu quero ousar a continuar falando sobre relacionamento. E para isso, para isso. Bora lá. Pensa comigo essa cena. Pensa comigo essa cena aqui. Antes. Rápida pesquisa. Porventura. Quem me ouve aqui. Nasceu em casa. E não num hospital. Numa maternidade. Porque corre o risco. Quem nasceu em casa. Uau. Em casa. Em casa mesmo. Em casa. Cristo amado. Eu, quando, Fabi. Eu preparava a mensagem. Falei. Ah, vai ter poucas pessoas. Afinal de contas, você também é uma comunidade de gente nova. Essa risada denunciou. Né? Eu penso comigo na minha mente santificada. Nasceram em maternidades? A maioria? Sim, a maioria. Mas tem bastante pessoas. Me surpreendeu. Rápida pesquisa. Quem é que nasceu numa maternidade? A mãe foi levada. Levanta a mão. A maioria. A maioria. A maioria. Teve o privilégio de receber cuidados da maternidade. Pensa comigo nessa cena. Pensa comigo nessa cena. Gritos. Médico. Enfermeira. Uma mãe ansiosa. Um pai com coração na boca. Quem aqui assistiu o parto? Pais que assistiram o parto. Pais com coração na boca. A tensão vai se estendendo por horas até que... Enfim. A mão do doutor agarra o bebê e conclui o parto. A criança é trazida ao mundo exterior por uma enfermeira. E entregue ao colo carinhoso de sua mãe. Logo, 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 o pai todo emocionado, todo emocionado, também segura o bebê. Pergunto aqui. Você consegue ver mais do que um relato de um nascimento de uma criança? Nessa... Curta reflexão aqui. Nesse pensamento. Você consegue ver mais do que o nascimento de uma criança? Deu para reparar que do médico... Do médico que fez o parto. Ao pai emocionado. A existência de um ser humano depende de outra pessoa. Quem nasceu na maternidade, o que seria de você se não tivesse o médico? Se não tivesse o anestesista? Se não tivesse a enfermeira? Se não tivesse todos os aparatos? O cuidado? Até mesmo quem nasceu em casa? Se não tivesse a parteira? Enfim, se não existisse alguém para dar destino para a tua vida, quem você seria? E aqui a gente remete aos nossos pais, avós, aquele que cuidou de você, criou você... Pense sobre isso. Porque se alguém não aprendeu, não aprendeu, não aprendeu a arte de se relacionar com outras pessoas... Essa pessoa está fadada, condenada a medicriodidade. É uma pessoa medíocre na história, não importando quais sejam os seus dons. Quem não sabe se relacionar a Yasmin, Márcio... Que alegria revê-los e com a família um pouquinho maior. Lindos! Gente, se tem uma comunidade com criança bonita, é a comunidade de São Bernardo. Você vai passando os corredores, é só bebê lindo. Eu vou combinar com a Cia, a gente vai ver a agenda, mas por esses dias vai ter consagração de crianças e a gente vai consagrar 100 bebês aqui. Jesus tem muita criança para ser consagrada. Escute! Se você não sabe se relacionar, se o Danilo... Essa palavra ministrou muito ao meu coração. Se o Danilo não sabe se relacionar, não se aperfeiçoar no quesito relacionamento... Ele está fadado ao fracasso. Não importa o dom que eu tenha ou que você tenha, se você não sabe se relacionar, você está fadado ao fracasso. De repente, uma porta de emprego se fechou por conta da tua dificuldade de relacionamento. Portas se fecharam por conta da tua dificuldade em se relacionar. Casamentos. Namoros, noivados, matrimônios. A nossa dificuldade de se relacionar afeta vários e inúmeros contextos. E eu preciso aqui perguntar... Você sabe, né? Quando eu ministro eu sempre provoco, né? Porque eu fui provocado e eu gosto de devolver a provocação. Escute isso. Lidar com gente difícil é sempre muito complicado. Verdade ou não é? Lidar com gente difícil é sempre complicado e principalmente quando a pessoa difícil é você. Quem aqui tem coragem de falar assim, ó, eu reconheço, eu sou difícil? A verinha, ódio. Ninguém é mais difícil que a verinha. Quem aqui é difícil? É difícil, difícil o relacionamento. Então essa palavra é pra mim e pra você. Porque segundo a Daiane eu também sou difícil. Segundo os meus irmãos eu também sou difícil. Segundo os meus pastores o Danilo é difícil. Segundo os amigos que andam comigo, pô, o Danilo é difícil. Mas já parou pra pensar que talvez eu seja um teste de Deus pra sua vida? Já parou pra pensar que Deus tá me usando pra te aperfeiçoar? Deus pega um imperfeito e fala assim, hum, deixa eu ajustar alguém. Eu vou colocar o Danilo pra fazer isso. Escute, Deus não despreza nada. E você pode me ajudar nessa ministração, encorajando quem está do teu lado? Você vai dizer pra essa pessoa assim, ó, Deus não despreza você. Do teu jeitinho, Deus te quer. Pronto. É sobre isso. Lidar com gente difícil é sempre muito complicado. Principalmente quando a pessoa difícil sou eu. Essa pessoa difícil é você. E pra isso a gente vai mergulhar num texto que mexeu tanto com o meu coração. Tantas lições de um único texto. Vamos juntos? Filemon. Tô lá na escola dominical quando me converti, ano 2000. Aí o professor da escola dominical falou isso. E a dicção dele não era boa. Quando ele falou, eu entendi Filemon. Rodrigo, eu entendi, juro, mano. Tô lá, novinho, novinho em folha. Dezessete por dezoito anos. Eu sento na sala. E o camarada tinha um pouquinho de dificuldade com a dicção assim. Vamos abrir Filemon. Eu juro que eu entendi. Perto da hora do almoço, num domingo ainda. É Filemon. Não, não é. Filemon, Filemon. Depois de Timóteo. Depois de Tito. Antes de Hebreus. Lá no finalzinho. Começa de trás pra frente que fica mais rápido. Quem tá com o aplicativo já chegou faz tempo. Lindo Jesus. Amamos a tua presença. Ajusta a tua medida em nós. Ajusta a tua medida. Dilata o nosso coração. Dilata a nossa mente. Filemon. Capítulo 1 e único. Não tem outro não. É só esse mesmo. Capítulo 1 e foi só isso aí. O apóstolo Paulo falou. Eu vou escrever um capítulo só e vou ficar por aqui mesmo. Não precisa de outro não. São tantas lições. Em 25 versos. Não precisa de um segundo não. Bora lá. Vamos juntos. Estou na versão NVI. Nova versão internacional. Verso 1. Paulo. Prisioneiro de Cristo Jesus. E ao irmão Timóteo. A você Filemon. Nosso amado cooperador. A você Filemon. Nosso amado cooperador. A irmã Áfia. A Árquipo. Nosso companheiro de lutas. Deus. E a igreja que se reúne com você. Na sua casa. Graça. E paz a vocês. Da parte de Deus. E o nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Paulo dizendo aqui. Sempre. Sempre. Dou graças. Ao meu Deus. Lembrando-me. De você. Nas minhas orações. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. E do seu amor. Por todos os santos. Oro. Para que a comunhão que procede da sua fé. seja eficaz no pleno conhecimento. De todo o bem que compartilhamos em Cristo. Verso 7. O seu amor. Me tem dado grande alegria e consolação. Porque você. Irmão. Tem reanimado o coração dos santos. Verso 8. Por isso. Por isso. Mesmo tendo em Cristo. Plena liberdade. Para ordenar. Que você cumpra. O seu dever. Paulo falando aqui como um apóstolo. Por isso. Mesmo tendo em Cristo. Plena liberdade. Para ordenar. Que você cumpra. O seu dever. Prefiro fazer um apelo. Com base no amor. Eu. Paulo. Já velho. E agora também. Prisioneiro. De Cristo Jesus. Suplico. Em favor do meu filho. Onésimo. Que gerei. Enquanto estava. Preso. Eu gerei. Onésimo. Enquanto. Ele estava. Preso. Antes. Ele era inútil. Para você. Você. Mas agora. Mas agora. Ele é útil. Ele é útil. Tanto para você. Quanto para mim. Eu o envio. De volta. A você. Como se fosse. O meu próprio coração. Como se eu estivesse. Arrancando. O meu coração. Do peito. E enviando. Eu o envio. De volta. A você. Como se fosse. O meu próprio coração. Gostaria. De mantê-lo. Comigo. Gostaria. Para que me servisse. No seu lugar. Enquanto estou. Preso. Por causa. Do evangelho. Estou preso. Por causa. Do evangelho. Verso 14. No entanto. Não quis fazer nada. Sem a sua permissão. Para que o favor que você. Fizer. Não seja. Forçado. Mas. Espontâneo. Talvez. Ele tenha sido. Separado. De você. Por algum tempo. Para que. Você. O tivesse. De volta. Para sempre. Para sempre. Eu quero abrir um parênteses aqui. Porque. O Espírito Santo. Já começa a ministrar. No meu coração. Coisas fora do esboço. Total liberdade. Espírito Santo. Verso 15. Talvez. Ele tenha sido. Separado de você. Por algum tempo. Para que você. Tivesse. De volta. Para sempre. Escute. Alguns corações. Estão me ouvindo. E preciso ouvir isso. Da parte do pai. Você está encarando. Perdas. Temporárias. E não definitivas. Quando você. Reconquistar. O que foi perdido. Vai ser. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Meu coração. Começa a ficar. Comprimido. Te trouxe. Te trouxe. Muita dor. Essa distância. Mas escute. O que você está encarando. É temporário. E o que Deus vai fazer. Vai ser. Para sempre. O que vai acontecer contigo. Ainda na terra. Você vai levar consigo. Para a eternidade. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Verso 16. Não mais. Não mais. Como escravo. Mas. Muito além. De escravo. Como um irmão amado. Ele é para mim. Um irmão muito amado. Mas para você. Ainda mais. Tanto. Como homem. Quanto como irmão. No Senhor. Assim. Se você me considera um companheiro. Receba-o. Como. Se estivesse recebendo a mim. Se ele. Se. Onésimo. Se ele. Se ele. O prejudicou em algo. Ou deve alguma coisa a você. Ponha na minha conta. Uau. Eu amo o apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim. Se Onésimo. Deve alguma coisa para você. Ponha na minha conta. Ponha na minha conta. Conta. Verso 19. Eu. Eu. Paulo. Escrevo. De próprio punho. Eu. Pagarei. Para não dizer. Que você. Me deve. A própria vida. Sim. Irmão. Eu gostaria. De receber. De você. Algum benefício. Por estarmos. No Senhor. Reanime. Reanime. O meu coração. Em Cristo. Confiante. Na sua obediência. Escrevo a você. Sabendo que fará. Ainda mais. Do que eu peço. Ainda mais. Do que eu peço. Além disso. Prepara-me um aposento. Pois espero. Ser restituído a vocês. Em resposta. As suas orações. Olha o que Paulo está dizendo. O mesmo que estava disposto a morrer. Está dizendo assim. Eu conheço o poder da oração. Vai preparando a minha caminha. Porque vocês estão orando. E de repente eu volto. Que. Homem. Incrível. Que fé. Extraordinária. Léo. E conheci o poder da oração. Estava disposto a perder a cabeça pelo evangelho. Mas já que vocês estão orando. Já prepara o meu aposento. Vai que eu volto. Vai que eu volto. Verso 23. Epáfras. Meu companheiro de prisão. Por causa de Cristo. Jesus. Envia saudações. Assim como Marcos. Aristarco. Demas. E Lucas. Meus cooperadores. Verso 25. E último. A graça. Do Senhor Jesus Cristo. Seja. Com o espírito. De vocês. A graça. O favor e merecido. Do Senhor Jesus Cristo. Seja. No espírito. De vocês. Capítulo incrível. Cheio de lições. E daqui para frente. Redobre. A sua atenção. Porque Deus. Quer. Falar contigo. E você. Precisa. Da palavra. Que vai ser liberada. Você. Precisa. Ouvir. O que nós. Iremos compartilhar. A partir daqui. Desse ponto. Você. Precisa. Dessa. Palavra. O cristianismo. Como. Como. Inauguramos. Esse tempo aqui. Falando sobre. Religião. E relacionamento. O cristianismo. Não é apenas. Um sistema. De doutrinas. É sobretudo. Relacionamento. Com Deus. E com o próximo. Cristianismo. É isso. Relacionamento. Com Deus. E com o próximo. Horizontal. E vertical. Este. É o relacionamento. Isto. É cristianismo. E essa carta. Que acabamos de ler. Do apóstolo Paulo. A Filemon. Essa carta. Trata. De amor. Trata de perdão. Ela trata de. Restituição. Nesses 25 versos. Nós vamos extrair isso. Podemos observar. Essa carta. Fala sobre amor. Fala sobre perdão. Fala sobre restituição. Fala sobre. Reconciliação. Eu quero reforçar. Você não presta sozinho. Embora. Tenha sido escrito. Há quase. Mais de 20 séculos. Seus ensinos. Os ensinos. Eles continuam vivos. Atuais. E bem oportuno. O que eu vou compartilhar aqui agora. É oportuno. Para os dias que você está vivendo. Eu quero aqui. Dar alguns destaques. Desse texto. Primeiro destaque aqui. Filemon. Era um homem rico. Essa carta está sendo direcionada. A um homem rico. Dono de escravos. Servos. Em outras versões. Servos. Escravos. Convertido pelo ministério. Do apóstolo Paulo. Filemon. Fora convertido pelo ministério. Do apóstolo Paulo. Verso 19. Nos apresenta isso. Filemon morava. Em Colossos. Ele era um homem. Que tinha. Uma vida espiritual. Exemplar. Deus está procurando. Aqui nessa nave. Nessa transmissão. Homens. E mulheres. Exemplares. Quando o assunto. É vida espiritual. Vida com Deus. Relacionamento com Deus. E aqui. Alguns destaques. Sobre a vida. Espiritual. Exemplar. De Filemon. Ele tinha muita fé em Jesus. O verso 5. Nos apresentou isso. Ele tinha amor. Para com todos os santos. Ele amava todo mundo. O coração dos santos. Reanimado. Por seu intermédio. Gente. Quem não gostaria. De ter um líder de célula. Como Filemon. De vez em quando. Você chega desanimado na célula. Aí você senta com seu líder. Gente que te. Põe fôlego para dentro. Fábio. Não é bom andar com gente assim. Não é bom ter gente por perto assim. Imagina você sendo essa pessoa. Imagina você sendo essa pessoa. Que quando chega as pessoas. Senta e fala. Fala. Fala comigo. Fala comigo. Porque eu sei que você vai liberar alguma palavra. Que vai me animar. Vai avivar. Deus está procurando nesses dias. Gente que anima muita gente. Você conhece algum desanimado? Quem conhece? Desanimado. Quem conhece? Quem trabalha com gente desanimada? Pergunta que não quer calar. Você está esperando. O teu colega do lado. O teu chefe. O CEO da empresa. Chamar esse cara e animar ele. Deus te colocou ali para isso. Seja alguém na vida de alguém. Se o Scooby do Raiz Coral estivesse cantando. Ele ia falar assim. Faça alguém feliz. E alguém também fará. Por você. Diz aí. Se eu não tinha que estar no coral. Ninguém acredita que eu sei cantar. Bora. Vamos continuar aqui. Foca no texto. Tem lições aqui. Essa carta é enviada a Filemon. Também a sua esposa Áfia e o seu filho. E o seu filho no contexto da história. Estudando eu descobri. Que o filho de Filemon já era pastor. Olha que obra linda que o apóstolo Paulo fez nessa família. Ganha a família de Filemon. Na cidade de Colossos. Eles estão ali. Abriu a célula. Abriu o ministério. Uma igreja foi plantada. Filemon está ali com sua esposa. O seu filho. Com um nome bonito aqui. Um bom nome para você dar no seu filho. Se você vai ter filho. Põe aí. Ó. Árquipo. Primeiro nome na chamada da escola. Tranquilão. Começa com a letra A. Árquipo. Seu filho Árquipo. Pastor. Pastor. Bem como toda igreja que se reunia na casa de Filemon. Olha como o apóstolo Paulo está sendo intencional. Eu vou mandar uma carta. Bem íntimo e pessoal para Filemon. Mas eu quero que todo mundo leia. Todo mundo seja afetado. Escute. Muita gente será afetada com aquilo que você carrega. Com uma unção poderosa. Isso vai te fazer tão vivo. Vai te deixar tão vivo. Quando você começa a promover vida. Você se sente vivo. E é sobre isso. Faça alguém feliz. Com aquilo que você tem. Paulo está fazendo isso. Paulo. Estava preso em Roma. E por providência de Deus. O escravo que havia fugido. Da casa de Filemon. E também roubado. Não só fugido. Ele roubou. Surrupio. Roubou Filemon. Osmar. O cara saqueou. O chefe dele. O patrão dele. E fugiu. Onésimo. Aí o apóstolo Paulo. Preso em Roma. E por providência de Deus. Esse camarada. Que rouba Filemon. Vai para a cela onde Paulo estava. Eu sou apaixonado por esse Deus Ismael. Estrategista de guerra. Vai fugir. Vai fugir. Nada. Nada. Você vai ver. Onde você vai parar agora. Aí o apóstolo. Preso. Verso 18. Contexto da história. Ele foge. Antes disso. Antes de ir para a cadeia. Onésimo. Foge para Roma. E aí vai parar. Exatamente. Onde o apóstolo. Paulo estava. E Paulo. Faz o que? Leva-o. A Cristo. Porque quem tem Jesus. Oferece. Quem tem Jesus aqui. Logo. Você é um evangelista. Ministério da reconciliação. Mais do que clientes. Alvos do amor de Jesus. Eu vou dar um roteiro para vocês. Se vocês me contratarem com um vendedor. Eu vou fazer isso aí. Vocês vão chegar lá. A pessoa veste. Aí fica lá na frente. Mulher. Homem não. Homem é que nem eu. Chega lá. É isso aqui que eu quero. Vazou. Mulher não. Tem que pôr. Tem que vestir. Ó. Quando quiser roupa boa. Tem uns amigos aqui ó. Aí chega lá. Na loja. As mulheres ficam lá no espelho. Eu vou dar uma dica. Aí elas vão se vestir. Aí quando se vestir. Você ficou linda. Mas com Jesus. Você fica extraordinária. Me contrata. Eu vou ganhar muita vida para Jesus. E vou trazer recursos aí para a família. É sobre isso. O apóstolo Paulo. Esse camarada. Vai parar na cela de Paulo. E quando esse camarada entra. Paulo olha assim. E fala assim. É alvo do meu amor. É alvo do amor de Cristo. Acabou. No império romano. Escute isso. No império romano. Havia cerca de 60 milhões. 60 milhões de escravos. Muitos deles eram oprimidos. Alguns escapavam. Roubando seus senhores. Quando eram capturados. Eram marcados. Olha isso. Quando quem fugia. Do seu senhor. Era capturado. Eles eram marcados. Com um F. Colocava no fogo. E colocava na testa. F. De foragido. Terrível né. Opressor. Ou. Quando não. Crucificados. Um escravo não tinha direitos. Não era uma pessoa. Mas. Ele era uma ferramenta viva. O escravo. Com o texto da época. Era uma ferramenta viva. Não era uma pessoa. Escute. Não trate. Pessoas. Como ferramenta viva. Dos teus interesses. Não trate. Os relacionamentos que você está inserido. Como ferramenta viva. Dos seus. Interesses. Um escravo valia. Entre quinhentos. A cinquenta mil. Denários. Quando Paulo. Levou. Onésimo. A Cristo. Esse. Passou a servi-lo. Serviu o ministério. Serviu o reino. Mas Paulo. Logo. O envia de volta. Ao seu. Dono. Escute. Uma coisa é ser útil. Em determinado local. Outra coisa. É impactar muita gente. Por conta de um propósito. E Paulo enxergou isso. Ele discerniu isso. E eu quero aqui se aprofundar ainda mais. Nesse texto. Nessa carta a gente vai aprender várias lições. E a primeira dela. Você que está anotando. Se você tem o hábito. Anota. Porque. É o que o céu está esperando de você. Quando o assunto é metas para relacionamento. Anote isso. A primeira. Você nunca. É tão grande. Como quando você é humilde. Você nunca. É tão grande. Quando você. É humilde. Versos 1. Versos 8. Versos 9. 14 e 19. Vamos lá. Ó. Verso 1. Paulo. Prisioneiro de Cristo Jesus. Irmão de Timóteo. A você. Filemon. Nosso amado. Cooperador. Paulo aqui já era considerado um apóstolo. Reconhecido como um apóstolo. Mas olha como ele se apresenta. Paulo. Prisioneiro. De Cristo Jesus. Verso 8. Olha que lindo. Por isso. Por isso. Mesmo tendo em Cristo. Plena liberdade. Para ordenar. Que você cumpra o seu dever. Paulo é um apóstolo. Ele é um cabeça de governo. Para a igreja de Jesus. Ele está dizendo assim. Mesmo tendo direito. Autoridade. Para ordenar. Que você faça algo. Verso 9. Prefiro. Fazer um apelo. Na base do amor. Eu tenho autoridade. Mas eu prefiro usar o amor. Humildade. Verso 14. No entanto. Não quis fazer nada. Sem a sua permissão. Para que. O favor que você fizer. Não seja forçado. Mas espontâneo. Olha que incrível. Que relacionamento extraordinário. Na base do amor. Você vai fazer o que é espontâneo. Você vai fazer o que é de coração. Não por imposição. Mas de coração. E o verso 19. Eu Paulo. Escrevo de próprio punho. Olha a humildade. Eu pagarei. Para não dizer que você. Me deve. A própria vida. Um homem. Carregado de autoridade. Tem humildade suficiente. Para dizer. Essa conta é minha. Ele não transfere. Responsabilidade. No relacionamento. Que você. Está inserido. Você tem transferido. Responsabilidades. Ou. Tem batido no peito. E diz. Deixa comigo. Essa conta. É minha. É sobre isso. Paulo não se apresenta. Como um apóstolo. Mas como um prisioneiro de Cristo. Quando ele vai interceder. Por um escravo. Ele coloca-se. No nível dele. Em vez de usar. A sua autoridade de apóstolo. Ele se apresenta. Como um prisioneiro de Cristo. E também velho. Quando ele vai defender. A causa de alguém. Que o mundo. Considerava apenas. Um objeto. Um objeto. Ele chama. De meu filho. Verso 10. Ele está chamando. Aquele que era. Um objeto. De. Meu filho. Meu. Filho. O meu. Verso 12. Ele diz assim. O meu próprio coração. Coração. Olha que incrível. Alguém. Desprezado. Alguém. Tratado. Tratado. Como um inútil. Está sendo chamado. Justimar. Está sendo chamado. Aquele inútil. Está sendo chamado assim. Este. É o meu próprio. Coração. Ele é o meu filho. É assim que. A gente precisa. Como igreja. Olhar. Para as pessoas. Esse é um desafio. Para o meu coração. Pegar todos os meus. Conceitos. Preconceitos. E julgamentos. Descartar. E falar assim. Eu vou ficar. Com a opinião de Deus. A respeito. Dele. E dela. Porque a gente. É muito rápido. Em sacar a arma. Não. A gente. Aqueles pistoleiros. Bang bang. Faroeste. A gente. Entra assim. Na igreja. A gente. Entra assim. No trabalho. E gente. Costuma andar assim. Com cara de bandido. A qualquer. Momento. Eu saco a arma. Afinal de contas. Gente que anda assim. Está sempre armado. É gente ferida. Gente que foi muito ferida. Começa. Proteção. De repente. Alguém que está me ouvindo aqui. Está dizendo assim. Nunca mais. Isso vai acontecer na minha vida. É uma vez só. Errou comigo. É uma vez só. E aí. Começa a andar assim. Se a Gisele esboçar. Que vai me atacar. Piu. Você pode me ajudar a ministrar. E dizer para esse irmão assim. Desarma. Até porque você é ruim de mira. Porque em que resolve. Atirar. Resolve o que. Paulo compreende. Que as circunstâncias. Podem estar fora. Do nosso controle. Mas não do controle de Deus. Sim. Sim. Camarada foi preso. E realmente. Justamente. Roubou. Ele está aqui porque roubou. Mas escute. Escute isso. Paulo poderia rapidamente julgar. Está aqui porque merece. Mas ele deixou. Com Deus. Está no controle de Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Porque roubou. Mas agora eu vou usar para um propósito maior. Ele não se considera prisioneiro de Roma. Ou de César. Mas de Cristo. E é Cristo que está no controle da vida. E ele está dizendo assim. Eu. 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 Estou no controle da mão de Deus. E Onésimo também. Jesus morreu também por ele. Escute. A fuga. De Onésimo. Estava fora do calendário de Filemon. Filemon não queria perder esse servo. Esse funcionário. Que até então era útil. Ele não queria perder. Não estava no calendário de Filemon. Essa fuga. Esse furto. Mas estava na agenda de Deus. Porque por intermédio. Desse desastre. Da história. Ele vai conhecer a Cristo. Escute. O que você está encarando. Está te levando mais para perto. Mais próximo. Está te aproximando de Jesus. E de um relacionamento com ele. Escute. As coisas não vão melhorar. Se Jesus não entrar. Na equação. Nada. Vai ficar bem. Até Jesus se apresentar. Paulo compreende. Que o controle. Está nas mãos do Senhor. Paulo não vai usar da sua autoridade de apóstolo. Para impor a sua vontade. A Filemon. Mas ele vai solicitar com amor. Como vimos. Se Paulo não tivesse ganhado o coração de Filemon. Escute isso. Redobre sua atenção. Se Paulo não tivesse conquistado. O coração de Filemon. Você está querendo coisas de pessoas. Sem conquistar o coração delas. Por isso não está dando certo. Escute. Casamentos. Fadados ao fracasso. Porque você está querendo conquistar o serviço. E não o coração. Se Paulo não tivesse ganhado o coração de Filemon. Onésimo. Poderia ter tido uma. Recepção bem gelada. Por parte de Filemon. Paulo prefere. Então apelar. Em nome do amor. Do que ordenar. Muitas vezes. Podemos fechar portas. Em vez de abrir. Escute isso. Muitas vezes. Podemos fechar portas. Ao invés de abrir. De repente. Tem portas. Que estão se fechando. E não se abrindo. Porque. Ao invés de você. Exercer o amor. Você está tentando exercer. Autoridade. Ou melhor. Autoritarismo. Em vez de uma postura humilde. Deus ama. Os humildes. E a gente também. Quem aqui ama gente humilde? Quem aqui ama gente simples? A gente pode estar fechando portas. Por falta de humildade. Um outro destaque aqui. Você nunca. 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 Deve perder uma oportunidade. De elogiar alguém sinceramente. Não perca. Não perca. Nenhuma oportunidade. De elogiar alguém. Sinceramente. Sem interesse. Quem aqui. É bom de fazer elogios. Elogiar pessoas. Quem aqui tem dificuldade de expressar. Natural. Estou falando com terráqueos. Marciano está na praia. Temos dificuldades. A gente não é perfeito. Porém. O Espírito Santo. Que o. Jesus garantiu. Ele. 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 Te ensinará todas as coisas. E olha que incrível. Hoje. O Espírito Santo. Está me concedendo. A oportunidade de aprender. A elogiar as pessoas. Quando você vê alguma coisa boa. Elogie. Elogie. Paulo vai nos dar essa lição. Verso 4 e 7. Verso 4 e 7. Olha que incrível. Verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus. Lembrando-me de você. Nas minhas orações. Pensa numa pessoa terrível. Que você não gosta. Você nem coloca na tua oração. E quando coloca. É para Deus levar. Agora quando essa pessoa te surpreende. Quando essa pessoa. É agradável. Quando essa pessoa. Toca o teu coração. Toca a tua vida. Faz algo incrível para você. Você até ora por ela. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado porque ele existe. Obrigado porque ela existe. Paulo está fazendo isso. Verso 5. Porque ouço falar da sua fé. No Senhor Jesus. E do seu amor por todos os santos. Paulo está preso, certo? Ele está ouvindo falar. Está chegando lá. O que Filemon está fazendo? O que as pessoas têm dito ao teu respeito. Eu declaro em nome de Jesus. Uma unção poderosa sobre a tua vida. Por onde você passar. Muita gente vai contar ao teu respeito. Quem aqui está dentro de uma empresa multinacional? Quem trabalha em multinacional aqui? Sabe o que vai começar a acontecer? Quem? Quem? Sabe o que vai começar a acontecer? Os outros departamentos vão começar a brigar para ter você nele. Por conta do teu relacionamento com Deus. É tanta graça. É tanta sabedoria. É tanta unção. Que não precisa de currículo. Currículo ajuda. Mas a unção despedaça todo o jugo. Essa unção poderosa vai dizer assim. Eu preciso dele. Eu preciso dela. Eu preciso dele. Eu preciso dela. Escute. Abrindo um parênteses aqui. Contando um pouquinho da minha história. Eu estou dentro da empresa da Unimed. Estou trabalhando e querendo ser alguém na mão de Deus. E aí eu começo a fazer devocionais. Eu começo a mandar. De repente tinha um e-mail gigante. Uma lista grande de e-mails. Eu mandava para todo mundo. Maná, maná, maná. Mandava, mandava. E aí começava a compartilhar. Aí um belo dia toca meu ramal. Secretária. Secretária de um outro departamento. Eu trabalhava no comercial. Cuidava de pequenos contratos. Dava suporte para corretoras. De repente meu ramal toca. E Renato era um camarada. Secretária dizendo assim. Olha, o Marcos Mancini está precisando de um papinho contigo. Você consegue vir aqui hoje por volta das duas horas? Um prédio ao lado na Brigadeiro. Luiz Antônio. Eu posso subir lá. Relacionamento empresarial. Cuidava de grandes contratos. Eu nunca almejei estar lá. Eu vou para essa reunião pensando. Opa, espera aí. Aí eu sento com esse camarada. Esse camarada começa a abrir o coração e dizer assim. Você que escreve o maná? Sim. Aí eu recebo. Todo dia eu recebo. Pediram para incluir o meu e-mail. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito legal. Todas as manhãs quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é ler. Fiquei feliz. Agradeci. Ele falou, é o seguinte. Você está disposto a trabalhar aqui no departamento? Pode ser. É porque é o seguinte. Aqui está cheio de capeta e eu preciso expulsar. Eu fiquei nesse departamento por mais seis anos. O meu salário aumentou. O meu salário aumentou. Desse departamento, por conta que o meu salário aumentou, eu retomei para a faculdade. Fui fazer faculdade de marketing. Só mandando e-mail e encorajando alguém. É sobre isso. E eu declaro. O seu nome vai começar a ser citado em reuniões, em departamentos. Em empresas. O seu nome vai começar a ser citado por conta do teu relacionamento com Jesus. Não tem nada a ver com você. É o teu relacionamento com Ele. Uma graça, uma sabedoria vai começar a invadir a tua história. A ponto de o teu nome começar a ser citado. Está na hora de Deus promover a unção que Ele colocou dentro de você. Deus não promove homens. Ele promove a unção. É sobre isso. E aí Paulo, ele começa a destacar a vida fiel de Filemón, tanto para com Deus, como para com os irmãos. Lemos aqui o verso 4 e 5. Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemón com Jesus e com seus irmãos. Pergunto. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa? E disse isso para ela. Às vezes, nós só falamos para os irmãos os seus pontos negativos. Mas e o de encorajamento? E aqui trazendo para o nosso contexto de igreja, de ministérios. E aqui eu quero me comunicar com os ministros, com a banda e os bandidos. Se tem uma área que pode rolar elogio, é aqui. E defeito também. Porque fica exposto. Mas a pergunta que não quer calar. Quando alguém canta e uau. Quando chega aqui embaixo, você fala o quê? Aqui se aparecer. Só pode ser. É exibisionismo. Eu conheço. Aí dá até que é espiritual. Parece que é espiritual. Nossa. Não, Deus me mostrou. Escute. Se cantou bem, elogia. Se tem dificuldades, ajude. Qual foi a última vez que você elogiou? O pregador não precisa de elogio. Até porque eu não estou pregando a minha mensagem. A mensagem é de Jesus, já estava pronta. Se eu tivesse escrito a Bíblia, se Ismael tivesse escrito a Bíblia, elogia o Ismael, elogia o Danilo. Mas não foi a gente que escreveu. E eu estou lendo um texto pronto. Então não elogie um pregador. Ninguém está aqui assim, nossa, que lâmpada maravilhosa. Lâmpada extraordinária. Não. Nossa, que luz boa. Ninguém precisa elogiar a lâmpada. Deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. E o apóstolo Paulo está aqui, ele está aqui destacando, ele está dizendo assim a Filemon, as qualidades, a fidelidade dele, não perca uma oportunidade de tecer elogios às pessoas. Teça elogio às pessoas. Paulo enaltece aqui os feitos do amor de Filemon, a vida das pessoas. Paulo não era daquele tipo de crente que achava que é perigoso. É perigoso fazer elogio. Se eu fizer elogio, a pessoa vai ficar se achando. Então eu não elogio para a pessoa não se achar. Não, não. Seja um combustível. Seja um combustível. Eu quando eu recebo elogio, eu retribuo. Eu digo assim, glória a Deus. E é uma honra poder te servir. Porque eu associo o elogio ao serviço. E eu preciso continuar servindo melhor. Para servir sempre. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Sua vida tem sido um refrigério para as pessoas que vivem ao seu redor. Quando as pessoas oram por você, elas podem fazê-lo com alegria ou sempre com lágrima? O amor cristão sempre abençoa as pessoas. Gratidão. Gratidão pelas pessoas. Procura o bem das pessoas. Lida honestamente com os outros. Leva o fardo dos outros. Crê o melhor dos outros. Tudo que eu estou falando está nesses 25 versos. Terceiro ponto. Você nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Onésimo e Filemon tinham um BO. Os dois tinham conflito. Paulo no meio da história. O que eu vou fazer? Eu vou reconciliar. Eu vou ser um pacificador. Nessa casa quem você é? Nesse trabalho, nessa empresa, no ministério onde você está inserido. Você é um pacificador? Ou você é o isqueirinho? Vamos incendiar, vamos incendiar, vamos incendiar. Não, seja um pacificador. Ore por isso. Aconselhe biblicamente. Libere os melhores conselhos. Paulo usou cinco fortes argumentos aqui para apelar Filemon. Afim de que recebesse com bom grado a Onésimo de volta. Paulo foi um intercessor, um mediador, um pacificador. Temos nós construído pontes ou cavado abismo entre as pessoas. Quem te conhece? Com quem você se relaciona? Tem vontade de correr ou vontade de te agarrar? Quem carrega a doce presença? Quem é governado pelo Espírito Santo? É gente que inspira. É gente que inspira. Quem aqui faz trabalho de Uber? Eu começo a declarar. Os passageiros vão entrar e vão dizer assim. Faz mais uma corrida porque eu preciso continuar te ouvindo. Eu nem quero mais ir para onde eu ia. Eu preciso ficar nesse carro te ouvindo. Os melhores conselhos. Sala de reunião celestial. Banco traseiro do Uber. Alguém precisa de direção. Alguém precisa de direção. Alguém precisa de um conselho. Alguém precisa daquilo que você carrega. Começa a se relacionar com Deus. Começa a ter uma vida de devoção. Começa a ler as escrituras. Começa, começa, começa. Porque essas palavras vão começar como um vulcão. Entrando em erupção. De repente explode. Você vai sair do carro e fala assim. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Essa é a beleza de ser usado. Ó. De repente. E é gostoso, gente. É bom. É bom ser útil. É bom ser usado por Deus. É bom ser alguém na vida de alguém. É bom. Comece a promover vida. Principalmente dentro da tua casa. Dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Seja um pacificador dentro dessa casa. Seja um pacificador dentro desse lar. Ele começou com a reputação de Filemon. Como um homem abençoado. Que abençoava as pessoas. Olha o estrategista. O estrategista Paulo. Ah Filemon. Você abençoa tanta gente. Você ama tanta gente. Que tal mais um para você amar? As palavras. Pois bem. No verso 8. Pois bem. Conectam-se com o fato de que Filemon. Era um homem que reanimava o coração dos santos. Agora Paulo. Está lhe dando a oportunidade de refrigerar o próprio coração. Filemon está dizendo assim. Eu sei que você está triste. Eu sei que você está magoado. Mas a hora que você perdoar o Nesmo. Trazer ele de volta para a tua casa. E dessa vez não mais como um escravo. Mas como um amigo. Como um irmão em Cristo. Quando isso acontecer. Vai fazer tanto bem para o teu coração Filemon. Quem aqui já foi ferido? Quem aqui vai ser ferido? Isso aí é consciência. Isso é vida. Se feridas fossem pelos. Todos nós seríamos ursos peludos. Isso é vida. Feriremos. Seremos feridos. Porém. Porém. É possível. É possível. Um estilo de vida. Que só o Espírito Santo promove. Onde quem te feriu. Pode receber um abraço e dizer. Eu perdoo. Vai ficar tudo bem. É sobre isso. É sobre isso. Ele usou a linguagem do amor. Em vez da autoridade apostólica. Para sensibilizar Filemon. Paulo era um apóstolo. Era velho. Ainda estava preso. Mas em vez de ordenar. Ele pede. Ele suplica a um ditado. Anotei aqui. Que diz assim ó. Pegamos mais moscas. Com uma gota de mel. Do que com um barril de fel. É o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está sendo estrategista. Ele está dizendo assim. Filemon. Eu conheço teu coração. Você não é essa amargura em pessoa. Você não é esse rancor em pessoa. Você não é essa tristeza em pessoa. Eu conheço teu coração. E chega para você um desafio. Você é um homem desafiado. Conhece Onésimo? O terceiro apelo de Filemon. Foi a conversão de Onésimo. Onésimo era apenas um escravo. Ladrão e fugitivo. Mas agora ele é filho na fé. De Paulo. Ele é irmão na fé de Filemon. Em Cristo não há escravo. Nem livre. Galatas 3.28 Isso não significa que quando uma pessoa é convertida. Que a sua condição social muda. Ou que as suas dívidas não devem mais. Ser pagas. Mas significa. Que Onésimo agora. Tem uma nova posição diante de Deus. E diante do povo de Deus. E Filemon tem que levar isso em consideração. Olha. Onésimo te deve. Ele fez. Mas em Cristo. Ele tem uma nova posição. Começa a enxergar. Onésimo. Como Deus o enxerga. Eu quero te encorajar. Começa a enxergar. Quem te feriu. Quem te machucou. Quem te magoou. Como Deus o enxerga. Não seja rápido em condenar. Até porque você não sabe. O que essa pessoa. A última oração que essa pessoa fez. E se essa pessoa já se reconciliou com Deus. E se essa pessoa está tendo o privilégio. De conhecer o Jesus que você consegue. Você ainda vai continuar condenando. Não viva como se essa pessoa. Não. Não seja. A sua vizinha na eternidade. Eu vou para lá. Vou te preparar uma casa. Um lar. Você sabe quem vai ser seu vizinho lá. Quem aqui tem convicção. Que Jesus está preparando uma morada. Quem aqui sabe quem vai ser seu vizinho lá. Tudo menos ela. Esse funkeiro que não te deixa dormir. Esse baile funk na tua rua. No quarteirão. Todos eles serão convertidos. Vai ser seu vizinho. E vai cantar mais alvo que a neve. Junto com você. A vida de Onésimo. Pode ser dividida em cinco partes. Olha como o céu enxerga. Aquele que deve. Cinco partes. Ele está na casa de Filemon. Com a sua desonestidade. Sendo desonesto. Ele está em Roma. Uma grande cidade de liberdade. Sem limites. E muita ostentação. Ele está sobre a influência da pregação de Paulo. Preso na cela. Ouvindo. Paulo pregar. Ele sendo um bom ouvinte. Assim se convertendo. E aí ainda na prisão. Ele começa a ser um ajudante do apóstolo Paulo. Sua conversão se prova pelo fato de ele deixar as más companhias. De repente na cela só andava com tranqueira. A turma dos tranqueira. A turma dos crente. Me converti. Vou andar com crente. Essa é a conta. Onésimo falou assim. Peraí. Aquela turma ali me leva para a perdição. Esse aqui. Vou virar espiritual. Foi o que ele decidiu fazer. E ele fez. Não. Eu quero me envolver. Eu quero ser. Eu imagino ele dizendo. A minha mente santificada fica imaginando. Ele dizendo assim. Paulo. 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 Que vontade de ser você. E ele começou a imitar. O próprio apóstolo Paulo em outro texto vai dizer. O que de mim viste. O que de mim ouviste. Isso fazei. Paulo tinha tanta convicção do relacionamento que ele tinha com Jesus. Que ele falava para as pessoas. Me copia. Ctrl C. Ctrl V. No que você vê em mim. Alguém pode dar Ctrl C e Ctrl V. O que vê em você? Não podia até aqui. A presença de Deus começa a se manifestar. Eu estou dizendo com convicção. Não. Você não é como se sente. Você é como o céu te vê. Decida a viver como o céu te vê. Pastor. Eu sou a fofoqueira. Não é assim que o céu te vê. Escute. Escute. Existe um estilo de vida. Que inspira pessoas. Independente do cenário. Seja na cela. Seja na cidade. Seja nas praças. Manifeste. A essência do céu. Que você carrega. A sua origem é boa. A origem de Adão era boa. Criado da terra. Barro. Sopro. Ruache. Vida dentro dele. O que Deus colocou dentro de Adão era bom. O problema foi o que Adão colocou para dentro. Que prejudicou. É sobre isso. O quarto apelo que Onésimo recebe aqui. Para receber Onésimo. Ele era útil para Paulo. Em seu ministério em Roma. E eu quero aqui concluir. Chamar a banda. Escute isso. O nome Onésimo. Que a gente está. Trabalhando e tirando lições aqui. Ele significa útil. É útil. Repita comigo. Onésimo. Útil. O nome Filemon. Significa afeiçoado ou aquele que é gentil. Você pode dizer Filemon ou gentil. Escute. Se o escravo que se tornara inútil. Agora é útil. Por conta de um encontro com Jesus. Não deveria. O nome do patrão. Fazer jus ao seu significado. Filemon. Você é gentil. Recebe Onésimo de volta. Restaura. Restaura o seu relacionamento. Eu quero declarar em nome de Jesus. O governo do Espírito sobre a tua história. Sobre a minha história. Sobre a nossa história. A ponto de a gentileza começar a se manifestar. O que pode acontecer com uma comunidade de gente gentil. Que exerce a gentileza. Gente nobre. Gente com mentalidade real. De realeza. Você é príncipe. Você é princesa. Filho de rei. Logo. A majestade santa. Pode se manifestar em você. Através de você. Muda a história da tua família. Muda a história do seu lar. Muda a história da comunidade. Muda a história da célula. Muda o ambiente onde você está com a gentileza. É assim que o céu te enxerga. Paulo poderia ter mantido Onésimo consigo em Roma. Mas resolveu. Resolveu. Devolvê-lo ao seu Senhor. Como alguém. Útil. Você sabe. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Se tinha alguém que conhecia todos os defeitos do meu pai. No qual o Senhor recolheu em 2008. Uma tristeza muito grande. Um buraco se abre. Na nossa família. No nosso coração. E tanto. A mim. Quanto a minha mãe. Meu irmão. Meu irmão. Nós conhecíamos todos os defeitos. Do papai Domingos. Eu conhecia todos os defeitos do meu pai. Todos. Todos. Vem a enfermidade. Vem a luta. Um câncer no esôfago. Com metástase. Um ano de luta. Quimioterapia. Se alimentando com sonda. Diretamente na barriga. Terrível. E aquele cenário. Um ano de luta. Vários pastores iam. Em casa. Orar por ele. A gente cria demais na cura. Orávamos. Orávamos. Família reunida. Cultos dentro de casa. Eu nunca vi um homem entregar. Tanta vida para Jesus. Que nem meu pai. Nesse um ano de luta. Nesse um ano de dor. Cada pastor que ia lá. Pastor evangelista. Já fazia pelo. E meu pai lá. Não. Entrega a vida para Jesus. Entrega. Meu pai entregou a vida para Jesus. Nesse um ano. Umas cinco. Seis vezes. Fato é que. A minha oração pessoal. E eu na igreja. Sem muita intimidade com Deus. Sem muita revelação da palavra. Mas uma convicção que Deus era bom. E eu dizia assim. Comigo. Nas minhas orações. Eu vou ver o meu pai entrando na igreja. Com a bandejinha de ceia. Eu vou tomar a ceia servida pelo Diácono Domingos. A gente viu meu pai. Dá muito problema dentro de casa. Com suas crises. Com suas dificuldades. Com suas lutas. As suas batalhas internas. E quando meu pai estava em crise. Internamente. Ele deixava. Esposo e filhos também em crise. Você está se identificando. Porque dentro da sua casa. Ou você é aquele que promove a crise. Ou aquele que está encarando crise. Por conta dos familiares. Mas escute isso. Ninguém é descartável. E eu orava. E a minha oração era essa. Meu pai vai ser curado. O câncer vai desaparecer do seu corpo. Eu vou estar num culto de ceia. Na presbiteriana. Domingo à noite. Meu pai de terno e gravata. Com a bandeja de ceia na mão. Eu vou ver o seu Domingos. Todo elegante. E beijoqueiro. Porque meu pai gostava de beijar. Se ele fosse dessa comunidade. Vocês iam se apaixonar por ele. Porque ele gostava. Quem gosta de contato. Quem não gosta. Não ia gostar muito dele. Meu pai agarrava. Era o apóstolo do amor. Ele agarrava as pessoas. Beijoqueiro. Quem conheceu meu pai sabia. Ele beijava, beijava. Gostava. Se tinha alguém que gostava de ósculo santo. Era o meu pai. E eu ficava imaginando isso. Meu pai com a ceia servindo. Entrando. O meu pai amava a gente. O meu pai amava pessoas. O meu pai com suas crises. Com suas lutas. Brigado com suas irmãs. Seis ou sete irmãs. Nem lembro mais. Quantas tias no meio do caminho. Mas o meu pai brigado. E meu pai não ia dormir. Enquanto não resolvesse. Imagina meu pai. E a gente lá tentando segurar ele. Pai não vai ligar. Vou ligar lá sim. Eu preciso resolver. Eu preciso falar. Escute. Meu pai era rápido em querer resolver. As chateações da vida. E ali. Eram as características do alto. Na vida do meu pai. Aí ele ligava para suas irmãs. Para as minhas tias. Não interessava a hora. Se a angústia batia Renato. Quinze para meia noite. Vou ligar agora. Segunda-feira. Ligava para as irmãs. Ó. Eu te amo viu. Eu te amo viu. E assim. Escute isso. O Danilo orando para que ele entrasse na igreja. Porque assim. Quando a gente via ele em crise. Deixava a gente em crise. E não é legal ter um pai chato dentro de casa. E de vez em quando meu pai ficava chato. E a gente não tinha muita paciência. Eu zero. E aí. Gritava com ele. Brigava com ele. Mas escute isso. O meu pai. Eu orava para que ele entrasse. Curado. Para me servir a ceia. Porque eu falava assim. Ali ele vai estar no ápice de ser útil. Sabe como meu pai foi recolhido. Minha mãe estava. Na UTI junto com ele. Antes de. Estava no quarto. Antes de ir para a UTI. E minha mãe disse. Que a barriga do meu pai bem inchada. A cistite. Muita água. A barriga dele bem inchada. E ele esfregava a mão na barriga. As últimas palavras do meu pai com minha mãe. As últimas palavras foi assim. Toque em mim Jesus. Toque em mim Jesus. Toque em mim Jesus. Nesse dia que ele vai para a UTI. Foi o dia que o Senhor o recolheu. Se eu não me engano. 9 de dezembro de 2008. Por que que eu estou contando essa história? Porque antes. De a gente lutar para ser útil. Aqui na terra. O céu já está de olho em você. E eu creio que meu pai disse. Um toque em mim Jesus. Tão sincero. E na minha mente santificada. O perfeito era meu pai entrando e servindo ceia. O perfeito é estar com Jesus. O perfeito é um relacionamento. Definitivo com ele. Sem oscilação. Hoje o meu pai já não oscila mais. Mas. Eu creio. Ele está com o Senhor. Eu contei isso. Só para te encorajar. Você está vivo. Os teus pulmões estão cheios de fôlego. Volte para a tua casa. Volte para a tua família. E impacte o teu lar. Porque se tua família, tua casa for impactada. Essa comunidade será. Está na hora de a gente começar a ganhar os nossos. Está na hora de a gente impactar a nossa família. Ore por eles. Lute por eles. Se consagre por eles. Começa um novo tempo. Na nossa comunidade. Relacionamentos fortes. É possível. É possível. É possível. Aquele que te feriu. Aquele que te magoou. Andar lado a lado com você. E ainda. Ser útil. Não descarte ninguém. Não anule ninguém. Não mate ninguém no teu coração. Não assassine pessoas. Não assassine pessoas no teu coração. Não assassine pessoas no teu coração. E é com essa palavra que eu te encorajo a você ficar de pé. É. É. É.